Na noite desta quarta-feira, estivemos na reunião do Partido Liberal, PL. Ouvimos vários pré-candidatos a vereadores. Você acompanha agora comigo alguns dos pré-candidatos. Giba da Funilaria é pré-candidato a vereador, fala aqui com a gente, pelo PL. Ô Giba, por que ser candidato ou pré-candidato pelo PL? Sim, olá, Jota, boa noite. Ah, eu estou aqui, pretendo ser, sou pré-candidato, né, para lutar pelas pessoas que necessitam. Você entendeu? Eu, com problema de saúde, tenho visto, assim, muita dificuldade, que eu operei, arranquei um dedo. Tenho visto pessoas de idade nos postinhos, atendimento difícil, não tem acesso a remédios. E quando não tem, tem que comprar, não tem dinheiro. Então o vereador pode ajudar nessa parte, né? Você entendeu? E outras coisas, as ruas, eu sou do bairro Jardim Alvorada, e lá tem muita dificuldade, pessoas pobres também, tem que fazer muitas melhorias ali, para ajudar todo mundo, você entendeu? É uma questão, assim, que o político tem que ser político para todos, né? E para tudo. Marcelo Souza, pré-candidato a vereador, conta para a gente, por que a escolha do PL, o PL, Marcelo, é a primeira vez que é pré-candidato, pré-candidato a vereador? Sim, sim, sou a primeira vez que sou pré-candidato a vereador. Eu escolhi o PL porque eu acho que é um partido que estava crescendo no país, né? E também por causa do Bolsonaro, né? Eu sou fã número um dele. O que é a importância de ser bolsonarista numa cidade como o Sertãozinho? Ah, importante para caramba, porque para ajudar a crescer, como ele conseguiu tentar crescer o país aí, lutou para o país nosso crescer, então a luta nossa é para tentar melhorar um pouco mais o Sertãozinho. Pré-candidato a vereador pelo partido PL, Emerick, vai poder falar aqui com a gente a importância de termos jovens ligados ao esporte nas pré-candidaturas que estamos aí debatendo aqui em Sertãozinho. Obrigado aí, Jota. Eu acho que é importante a gente trazer novas ideias, coisas novas, né? A questão do hockey aí, de estar sempre viajando e jogando aí em outros países. A gente tem uma visão de como realmente o esporte pode ser desenvolvido para melhorar realmente o esporte de Sertãozinho. O Sertãozinho tem uma capacidade e um potencial muito grande de estar dentro da elite brasileira aí no esporte. E a seja, e por que o PL? Você escolheu o PL para ser candidato, pré-candidato a vereador? Eu acredito que hoje é um partido que eu me identifico muito em relação aos meus valores, né? A maneira como que eu fui criado e também a questão até mesmo técnica, né? De como se levar as coisas. Eu acredito que é um partido sério, que trabalha aí realmente para que as coisas andem dentro das regras, dentro das normas, né? E vamos dizer assim, um partido realmente que é o melhor para o Brasil. Pontífice Clemente Papa, pré-candidato a vereador, ele que participa há muito tempo de política e fala aqui com a gente. Pontífice, por que a escolha do PL e por que de novo voltar a ser na política? É, não é a escolha, eu não tenho a escolha do PL, eu já estou no PL há 17 anos. Então, como eu já estava no PL, eu não quis sair para outro partido. E através da Soraya, né, que é uma pessoa muito bacana, aí eu resolvi dar continuidade no PL com muito carinho e satisfação e alegria. O fato dele ser do Bolsonaro influencia positivamente ou não? Olha, o Bolsonaro entrou no PL depois que eu já estava no PL. A gente teve uma escolha de partido e o Valdemar Costa Neto, que é o presidente federal do Brasil, foi escolhido, né? O Bolsonaro e a família Bolsonaro escolheu o PL. E isto é maravilhoso. Para mim é uma força, porque o Bolsonaro, ele rasta multidões de pessoas. E tudo consta que desta vez, através do Bolsonaro, junto ao PL, tá? Eu posso estar ganhando a eleição para vereador e elegendo a Soraya para prefeita em Sertãozinho. O José Carlos vai falar aqui com a gente. Ele também é pré-candidato a vereador. Nos fale um pouco dessa emoção, desse momento, José Carlos, que você está vivendo. É a primeira vez, José Carlos? Primeira vez, estou entrando no PL, né? Estou feliz, né? Vamos ver o que vai dar, né? A gente vai trabalhar por melhoria para o nosso Brasil, né? Para Sertãozinho, Cruz das Posses. E é a primeira vez, né? Estou um pouco mencionado, mas é isso aí, né? A gente está aqui, né? Para poder trabalhar, né? Para poder buscar melhorias para o nosso Brasil, né? Então, hoje eu estou feliz de estar aí no partido do PL. A Soraya, a Edna Costa está me apoiando aí. E só tenho que agradecer a todos aí. E vamos para cima. O importante também é saber trabalhar, já que o senhor é pré-candidato a vereador, se chegar até a Câmara Municipal. Sim, claro, né? Com certeza a gente está em busca disso daí, né? Então, vamos ver o que vai dar, né? A gente está aqui hoje para mostrar o nosso trabalho, né? Para brigar pelos nossos direitos, né? E é isso aí, Jota. Só agradece aí e estamos juntos.